Persistir ou desistir? Eu não vou nem pensar duas vezes pelo fato de persistir, porque você tem que evoluir antes de tomar a decisão. E se você não tem uma evolução verdadeira dentro do seu mundo emocional, você não tem como tomar a decisão. A decisão que você toma é com base na dor e não na evolução. Eu estou quase desistindo, Luciano. Ou eu já desisti. Sabe o que acontece? Você está tomando decisão com base na dor, não com base em poder. Ela quer estancar a dor, o sofrimento e o desespero. Então ela fala assim, não vou fazer mais isso. Estou muito cansada. É muito joguinho, isso não dá, não. Você não vai sanar a dor, porque você não dá a opção de curar a ferida emocional. Ressignificar a sua estrutura. Você simplesmente alivia, mas você não cura. Ressignifica que você vai sair dessa relação, vai desistir. Vai começar a se permitir, vai conhecer outra pessoa, talvez. Vai começar a se relacionar com essa pessoa. O que você acha que vai acontecer com esse outro relacionamento? A probabilidade de você cair no mesmo lugar é gigantesca. E se não cair exatamente no mesmo lugar, vai cair numa dor similar, por causa do vício emocional da dor. Pode ser que lá na frente, foi o que eu falei, você toma a decisão. Tem gente que chega pra mim e fala, Luciano, hoje eu não quero mais. Não é porque eu desisti, mas é porque eu evoluí. Eu até tive a oportunidade. Aconteceram várias coisas. E eu percebi que verdadeiramente, inclusive muitas pessoas percebem, que quando tem o seu próprio valor, viviam, por exemplo, em relacionamentos abusivos, tóxicos, agressivos. E aí naquele momento ela se liberta. É ali onde você vai ter a sua possibilidade de virar toda a situação. Pra essa decisão, não fui eu que falei pra ela desistir, não fui eu que falei pra ela continuar, não falei pra ela até onde ela tem que ir. A pessoa percebe quando ela tem o poder verdadeiro, e não é pra usar o que eu tô falando, de desculpa. De falar assim, ó, eu já sei o que eu quero. Você tá fragilizado emocionalmente, e pega o que eu tô acabando de dizer, por exemplo, pra justificar a decisão.